Alô gente, Rogério cantando a música do Papaziguar, né? Sucesso! Vamos gente, se bora! Alô galera do peito, abração, né? Sucesso! Outra vez nós dois brigamos, outra vez nós o machucamos, sem ninguém papaziguar Coração arrependeu, ói no seu, dói no meu, sem ninguém papaziguar Você manda um amigo, a tentar falar comigo, tá sofrendo e quer perdão Andem, fica atrás do outro, procurando o peito louco, nossa reconciliação Apaziguar, não tem ninguém, apaziguar, pois maluco, como para a mão, mas não tem cura pra dizer Apaziguar, não tem ninguém, apaziguar, quanta gente não voltar, chora eu, chora você Apaziguar, não tem ninguém, apaziguar, pois maluco, como para a mão, mas não tem cura pra dizer Apaziguar, não tem ninguém, apaziguar, quanta gente não voltar, chora eu, chora você Opa, se bora galera, alô galerinha, vamos que vamos, alô Eduardo Lênes, sucesso Rogério Ferreira, alô galera do Face, um abração, é sucesso Outra vez nós dois brigamos, outra vez nós o machucamos, sem ninguém papaziguar Apaziguar, coração arrependeu, dói no seu, dói no meu, sem ninguém papaziguar Você mandou um amigo, pra tentar falar comigo, tá tão ruim, fica perdão A mãe fica atrás do outro, procurando feito louco, nossa reconciliação Apaziguar, não tem ninguém, apaziguar, pois maluco, como para a mão, mas não tem cura pra dizer Apaziguar, não tem ninguém, apaziguar, quando a gente não voltar, chora eu, chora você Apaziguar, não tem ninguém, apaziguar, pois maluco, como para a mão, mas não tem cura pra dizer Apaziguar, não tem ninguém, apaziguar, quando a gente não voltar, chora eu, chora você Apaziguar, não tem ninguém, apaziguar, mas não tem cura pra dizer Apaziguar, não tem ninguém, apaziguar, enfim, apaziguar, é sucesso